Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu sou a Natália Mazu, que tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Como eu sempre digo, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se o botãozinho aqui embaixo estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal, tá? Deixa o like também, que é muito importante. Bom, hoje é quinta-feira, vou mostrar um pouco pra vocês do meu dia. Ontem a Júlia ganhou o patinete, ela tá toda toda com esse patinete. Vou mostrar um pouquinho pra vocês dela. Luna foi tomar banho, os filhotes estão ali sozinhos, vou mostrar esse pra vocês. E vou lavar a frente, vou filmar um pouco pra vocês verem, porque a Júlia sempre me ajuda. Vou mostrar pra vocês. Ó, estão tudo aqui, ó. Oi, Amora! Vocês já sabem que vocês são uma Amora? É? Por que foi? Que foguete? Só fala o seu nome, vai cair aí, Amora. A Meg, né, Meg? Oi? Olha lá, já para em pézinho, ó. Ih, caiu. Ali é o machinho. Peguixoso. O que foi, Amora? Hum, que lindo. Você já saiu, Meg? Mas vamos? Fiquem aí, esperando a mamãe de vocês. Ó, eles não paravam com a perninha em pézinha, né? Não tinha firmeza. Agora tem, né, dona Amora? Você já fugiu de novo? Fica lá que a sua mamãe já vem. Seu mamãe tá tomando banho, ficando cheirosa pra vocês. Tá? Linda. Tá tudo aceso. Querendo mamar e mamãe não tá aqui. Agora eu vou lá lavar a frente. Ó lá, balançando o rabinho. Gente, outra coisa que eles não faziam era isso, ó. O rabinho ficava pra baixo, né? Nem mexia. Agora já tá balançando o rabinho. Ó lá. Ó, e outra coisa. Eles são tão inteligentes que, ó, eles saem de lá e vêm mijar aqui fora, ó. A luna não tá aqui, então a luna não limpa agora, né? Ó, tá mijado. Mijou aqui, vou limpar. Vou limpar ela com lenço umedecido. Mas, ó, sai do lugar que elas dormem, sai do ninho e vem mijar aqui. Todos eles. Por isso que eu falo, o Chita é uma raça muito inteligente. Tudo que você pegar pra ensinar, firme, eles aprendem. Agora deixa eu limpar eles aqui. Ó lá, saíram só pra fazer xixi. Agora já voltaram todos lá. E, ó, eles já tão interagindo um com o outro, mordendo, brincando. Ai, tá a coisa mais linda, gente do céu. Eles vão dormir, eu vou lá lavar a frente. Vou começar, né, jogando essa água foca, tanto dos brinquedos, murchar isso daqui, né? Murchar talvez não. Eu vou jogar ali em cima pra mim limpar e depois eu ponho de volta pra ela entrar hoje em tarde. Mas olha que ventania. Não dá nem vontade de lavar, né? Porque eu sei que vai chutar tudo de novo na mesma hora. Venta muito. É ventando, ó, e vai lavando e brigando com o vento. Mas, enfim, não tem jeito, né? Pessoal, olha a minha piscina. Vamos vaziar a piscina pra poder lavar aqui. Vamos, pessoal. Mas olha a minha piscina lá no fundo. É, tem bastante coisinha, né? Vamos desocupar. Vamos lá no fundo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 molhada, não quero. Vai lá cuidar dos seus filhos, vai. Vai lá cuidar dos seus filhos. Vai lá, vai. Não vai? Mãe, deixa eu deixar a gelada. É, deixa eu pôr devagarzinho. Apesar que tá muito calor, vai derreter rapidinho. Vai derreter rapidinho. E aí vai acabar tudo. Você gosta desse? Hum, eu gosto muito colorido. Nem mostrei direito naquele vídeo, né? O patinete da Júlia, ó. Mas ele é lindo, lindo. Muito lindo mesmo. Na minha época eu não tive um desse não. Mas olha que coisa mais linda, gente. Lindo mesmo. E toca a música, né? Que vocês já viram o escândalo que faz. Deixa eu ligar só um pouquinho. Deixa eu achar aqui o botão. É muito alto. Né? Acha a filha também. Mas enfim, é coisa mais linda. É incrível quando a gente compra uma coisa pro filho da gente. A gente fica mais feliz que quando é pra gente, né? Incrível. Mas eu fiquei mais feliz do que ela se testar. Muito, muito feliz mesmo. De poder comprar as coisinhas pra elas. Coisinhas que a gente nunca teve, né? Né, Júlia? É meu. É seu. Não tem dinheiro que paga o seu sorriso, a sua alegria. Bom, meus amores, agora já é umas 10 pra 6 da tarde. A Júlia tá tomando banho. Já lavei o cabelinho dela. Eu tomei banho e lavei o cabelo à tarde enquanto ela dormia. Acabei de editar um vídeo também que eu comecei a editar à tarde, que é o vídeo do dia que eu queimei o micro-ondas. Quando esse vídeo vocês já terão visto aquele. Mas tava editando ele agora. Acabei de editar, já tá lá no canal. Só falta deixar público, que tá privado ainda. Já fiz capa também. Enfim, a rotina é essa, né? Todo dia à tarde editando vídeo. Mas eu adoro. Confesso que é uma coisa que eu amo muito. Eu faço de coração. É um hobby, assim, que eu amo. E hoje era dia de eu passar roupa. Mas, meu Deus, como é que eu passo roupa com esse calor? Como? Obviamente tem que ser no ar, mas aí à tarde a Júlia dorme. De manhã eu tenho que limpar a casa, fazer o almoço. Ai, não sei o que eu vou fazer, não. Mas hoje vai ficar sem passar, porque não dá. Não dá. Muito, muito quente. E agora já é um horário que não dá pra me passar. É o horário que a Júlia acabou de acordar. Ela precisa brincar bastante, gastar as energias dela, senão vai dormir muito tarde. Então agora eu não posso passar roupa, tenho que brincar e distrair ela. Eu sempre passo toda semana pra não acumular. Mas talvez semana eu deixe acumular pra semana que vem. Porque é o meu dia de faxina, sábado é o dia de eu fazer minhas sobrancelhas, minhas coisas, não sei. E como vocês sabem, eu sempre gosto de sentar ali na frente, comer alguma coisa. Ainda mais hoje, que eu acabei de lavar. Então vou fazer alguma coisa. Não sei se eu vou fazer uma porção, ou se eu vou fazer batata frita, com algumas coisas, não sei ainda. Estou decidindo, mas vou fazer alguma coisa, tomar meu cozumel, ali na frente, relaxar um pouquinho. Que é bom, né, de vez em quando a gente precisa. Ontem a gente foi lá no Gerardim, no Espeto. Não consegui ficar muito lá. Mas tava muito bom, muito bom, muito gostoso. Já fazia mais de seis meses que a gente não saía de casa. Desde antes do comércio fechar, a gente já não saía. Quando saiu esse negócio de pandemia aqui no Brasil, a gente já ficou com medo, né, por conta da Júlia. E não saiu mais pra lugar nenhum. Então faz mais de seis meses. E agora que tá voltando um pouco ao normal, né, tem que tomar cuidado, ficar longe e tal. E ontem a gente acabou indo, depois de tanto tempo. Tava super gostoso. Tomamos umas par lá. Mas não fiquei nem uma hora lá, eu acho. A gente tava com tanta sede, né, que a gente bebeu rápido, comeu. Tô bebendo muita água por dia, eu não aguento. Não deu nem uma hora que a gente tava lá, eu tava assim, mijando na roupa. E eu falei pro ele, pelo amor de Deus, vamos embora logo, que eu tô passando mal. Não, não aguento, não aguento. É tão calor, eu tomo tanta água, que eu vou ter que começar a carregar um pinico comigo. Já imaginou eu com pinico? Vou ter que carregar, não aguento, não aguento. Eu tô mijando toda santa hora, eu tô mijando toda hora. Toda hora. E aí eu não consegui ficar lá, não consegui aproveitar mais, porque eu tive que vir embora pra ir no banheiro. Pra fazer xixi. Enfim, realidade. Mas hoje a gente vai ficar em casa mesmo, né, eu vou fazer alguma coisa pra gente comer ali na frente. E vocês vão continuando acompanhando aí esse vlog. Tô brincando com o vento, ó. Você tomou banho? Tomou banho, lavou o cabelo, tá cheirosa agora? Vira pra mim ver seu cabelão. Olha que cabelão. Vamos dar uma voltinha lá fora com seu patinete? Então vamos. Vou pôr no meu chinelo. Só aqui na frente de casa, tá? E do salão do papai. Vamos dar uma voltinha aqui, tá quebrado, machuca. Só vai ser que não, né, Luna? Tem que cuidar da sua cria. Vamos? Olha, mamãe. Olha o patinete, pessoal. Meu lindo. Olha, pessoal. É seu? Não vou passear? Porque numa tá linda lá. Ela tá sozinha. Olha lá. Uhul. Cuidado. Passa em volta. Não põe a mão não, que é sujo isso. Vai. Olha o caminhão. É o ônibus. Vai. Tá, pessoal. Vamos andar. Eita, cuidado. É devagarzinho. Eu tenho um monte de flores. Que linda, gente, cheio de flores a cestinha. Agora vamos embora? Uhul. Vamos pra casa? Então vamos. Muta. Vamos, mamãe. A põe. A põe. A põe. Você tá muito branca. Uau. É só você desviar, filha. Vai cair. Eu vou pegar essa flor. Mas já pegou dessa flor, não já? Tá cheio já. Vamos pra casa. Agora sim, a gente catou mais flores. Tá cheio. Devagarzinho. Ela tá separando as florzinhas pra pôr na água. Mas só as brancas? Não, só as brancas. Ah, e por que que essa não vai? Essa não precisa de água? Não. Só essas. Ah. Precisa de água. Entendi. Ela não está com fio. Com sede. Ela não está com sede. Entendi. 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 Quantas flores a Júlia pegou. Olha, ainda tem um monte, né? Não. Não tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte. Não tem um monte.